Hey student! Today our class is about possessive adjectives. Nós vamos estudar os pronomes possessivos. Então, toda vez que a gente quiser indicar posse, nós vamos utilizar esses pronomes que nós vamos ver hoje. Mas pra gente aprender os pronomes possessivos, que no inglês a gente chama de possessive adjectives, nós vamos pegar emprestado o subject pronouns, que são os pronomes que nós já aprendemos. Então, nós vamos pegar emprestado aqui pra gente entender a relação. Antes, então, da gente entender, vamos relembrar o subject pronouns. Primeira pessoa do singular, I, eu. Segunda pessoa do singular, you, tu ou você. Terceira pessoa do singular, no inglês nós temos três formas, he, she, it. Que, he, ele, she, ela, pra pessoas, né? Então, homens e mulheres. It é um ele ou ela pra tudo que não for pessoa. Então, se a gente quiser substituir o nome de um objeto, o nome de um animal, o nome de um lugar, o nome de um fenômeno natural, nós vamos utilizar esse it. Ele significa ele ou ela pra tudo que não for pessoa. Primeira pessoa do plural, we, nós. Segunda pessoa do plural, you, vós ou vocês. Então, você ou vocês é igual no inglês, you. E terceira pessoa do plural, they. No plural, eles ou elas não faz diferença se é homem, mulher, pessoa, lugar, animal, objeto. Não importa do que a gente tá falando. No plural, se a gente quer substituir o nome de qualquer uma dessas coisas, a gente vai substituir por they. Ok? Então, esses são os pronomes que nós aprendemos antes. E agora a gente vai entender a relação. Os pronomes possessivos a gente utiliza pra indicar posse. Então, pra indicar quando alguém possui alguma coisa. Seja um objeto, seja uma relação entre pessoas, né? A Vera é a minha mãe. É uma relação, né? Então, ela é minha mãe. Eu usei aí o minha de possessivo. Então, pra relações, objetos, o que for, a gente vai utilizar esses pronomes. Toda vez que for algo em relação a I, nós vamos usar o pronome my, my. Toda vez que for em relação a you, nós vamos usar your. Se for em relação a he, usamos his. Em relação a she, her. Em relação a it, it's. Em relação a we, our. For you. Se o you é igual no singular e no plural, o possessivo dele também é igual. Your. E pra they, their. Então, vamos entender. Esse my é em relação a I. Então, é tudo que for meu. Então, se eu quero falar que é meu computador, é minha aula, minha mãe, eu vou usar o my. Aí, olha só que engraçado. Eu falei, meu computador, minha mãe. No português, a gente tem essa questão, né? Se a palavra é feminina, a gente usa minha. Se a palavra é masculina, a gente usa meu. E se for plural? Meus, minhas. No inglês, não temos essas variações. Nem de gênero. Então, não temos feminino e masculino pra esses possessivos. e nem plural. Então, não importa se eu quero falar que é meu computador ou meus computadores. No inglês, eu vou usar my. My computer, singular. My computers, plural. Então, o my não muda. E não é só o my. Nenhum desses possessivos que a gente está vendo aqui hoje mudam. Então, my significa meu, minha, meus, minhas. Todas as variações aí que a gente tem no português. Your, seu, sua, seus, suas. His, his é dele. Her, dela. It é um dele ou dela, se a gente estiver falando de algo que não é pessoa, né? Então, se, por exemplo, eu quiser falar que a luz do meu computador está fraca e eu não quiser usar o nome do objeto, eu uso its. Então, é a luz dele. Dele quem? Meu computador. Mas, no português, esse dele, a gente até imagina que seria esse his, né? Acabei de falar que o his é dele. Mas, pra objetos, não. Dele ou dela tem que ser its. Our, nosso, nossa, nossos, nossas. Your. Então, quando a gente quiser ir falar que é algo de uma pessoa ou de duas, né? As pessoas que eu estiver conversando, a gente usa your. Então, por exemplo, I am your teacher. I am your English teacher. Eu sou sua professora de inglês. Eu posso estar falando com você ou com todos os meus alunos ao mesmo tempo. O your não vai mudar. E pra deles ou delas, their. Então, se eu quero falar aqui a casa é dos meus vizinhos, a casa é deles, aí eu vou usar esse their. Ok? So, let's practice the pronunciation. Let's listen and repeat. My, your, his, her, its, our, your, their. That's it. Vamos ver em frases de exemplos pra gente entender melhor como utilizar esses possessivos. Example. Você pode contar aí pros seus amigos, pros seus familiares que eu sou sua teacher. Você pode contar. Bruna is my teacher. Bruna is my English teacher. Ok? Bruna is my English teacher. Marty is our classmate. O que é classmate teacher? Colega de classe. Então, por isso que começa aí com class, né? Então, class é aula, sala de aula. E classmate, colega de aula, colega de sala. Ok? Então, Marty is our classmate. Ele é nosso colega de classe. Larry is her boss. Her boss. Her é dela, referente a she, né? Então, referente a ela. Então, her boss. Boss é chefe. Então, Larry é chefe dela. John and Paul are his friends. Então, o John and Paul são friends de alguém. De quem? Dele. His. Sarah and Ted are not your teachers. Então, agora na negativa. Sarah and Ted are not your teachers. A Sarah e Ted não são seus professores. Bruna is your teacher. Ok? Então, podemos colocar na negativa também, sem problemas, como nós já aprendemos, né? Frases negativas, interrogativas. Pode perguntar, né? Is Bruna your English teacher? Yes, she is. Ok? E aí, olha só, observem. Nós estamos usando o possessivo, os pronomes possessivos, sempre antes do objeto de posse. O que é esse objeto de posse? Ou a relação. Aqui eu dei exemplos de relações, né? Aqui está na negativa, eu vou até grifar o negativo. Então, nós temos aqui os pronomes sempre antes do objeto de posse. Seja um objeto mesmo, físico, ou seja uma relação. Então, nós temos aqui relações entre pessoas, né? poderia ter colocado, né? Que vocês são meus alunos. You are my students. Classmate, colega de classe. Boss, chefe, chefe do trabalho, tá? Chefe de cozinha, nós já aprendemos que é chef. Agora, o chefe do trabalho é boss. Friends, amigos ou amigas. Teachers, again, professores. Ok? Então, aqui nós temos relações que indicam essa posse. E, de qualquer forma, o pronome possessivo, ele vem antes para indicar essa posse, tá? Então, no inglês, olha só, a gente falaria que Larry é chefe dela. Então, a gente conta o que ele é primeiro para depois falar de quem. No inglês, a gente conta de quem primeiro para depois falar o quê. Tá certo? Então, ó, pronome possessivo vai vir antes. Vamos colocar alguns exemplos aqui com objeto mesmo, né? Então, for example, that's his car. That's Aquele é o carro dele. Não é o carro dele. This is our house. This is our house. Se eu estiver apresentando minha casa para vocês, for example, this is our house, our home, a nossa casa. Então, sendo objeto objeto ou sendo relação entre pessoas, nós vamos utilizar esses pronomes possessivos sempre antes. Ok? Então, até deixei grifado aqui para facilitar a compreensão e para vocês lembrarem dessa explicação. Ok? Let's practice our sentences, listen and repeat. Bruna is my English teacher. Marty is our classmate. Larry is her boss. John and Paul are his friends. Sarah and Ted are not your teachers. That's his car. This is our house. Great! Então, esses são os possessive adjectives, os pronomes possessivos. Nós vamos praticar mais, né? Com certeza. Mas, não esqueça de baixar o guia dessa aula para você estudar e praticar essas frases e todos os outros materiais que eu deixo disponível para você aqui na plataforma. Ok? See you in our next class. Tchau! Tchau!